A perseguição da Lava Jato ao Partido dos Trabalhadores e a série de inocências que vem sendo comprovadas pela Justiça é o tema de hoje do comentário de João Caires que faz um balanço da semana. Acompanhe. Semana que no dia 1º de abril se comemora o dia da mentira e aí por falar em mentira, muitas mentiras foram reveladas há pouco. Tivemos no começo da semana Delubio Soares, ex-tesoureiro do PT, que foi condenado, mas agora inocentado. Mais um que ficou preso, condenado daquela maneira, mas que agora foi inocentado. A pergunta é, quem vai indenizar Delubio? Não só Delubio, tivemos João Vacari Neto, tivemos José Genuíno e nessa semana também ouvimos de Henrique Pesolato, que foi funcionário do Banco do Brasil, perseguido pela Operação Lava Jato. Ele acabou fugindo no Brasil por não acreditar na Justiça e foi parar na Itália e acabou sendo preso lá, mas agora está comprovando mais uma vez as artimanhas da Operação Lava Jato para perseguir pessoas próximas ao Partido dos Trabalhadores. Mais mentiras reveladas naquelas conversas entre procuradores, juízes, delegados que faziam parte da chamada Operação Lava Jato. Conversas absurdas. O seu Deltan Dallagnol mandando o pessoal gastar o dinheiro das diárias. Tivemos aí um promotor que mora em Curitiba, viajou para Curitiba, recebeu mais de 300 mil de diárias no mesmo local. Assim, onde está os falsos moralistas que queriam ganhar muito dinheiro? Ele foi onde ganhou menos, 300 mil reais. Então, na Semana da Mentira, muitas mentiras sendo reveladas. Assim também como foi a questão da disputa do Presidente da República com as Forças Armadas. Demitiu o Ministro da Defesa, que na sua carta de despedida colocou que manteve as Forças Armadas como instituição de Estado. Bolsonaro queria trazer, de fato, as Forças Armadas, querendo dizer que o Exército é meu. Volte e meia ele dizia essa palavra. O Exército é meu. E o Exército não é dele. O Exército é do Estado brasileiro. Bolsonaro queria trocar todos os comandantes das Forças, comandantes que seguissem a linha dele. E vejam só o que aconteceu. Não sei os demais. Aeronáutica e o da Marinha. Mas o do Exército é justamente o General Paulo Sérgio. General que Bolsonaro queria demitir. Então, mais uma mentira que cai por terra. As Forças Armadas não estão alinhadas automaticamente com Bolsonaro. Na minha opinião, foi um tapa com luva de pelica no Capitão Cloroquina, querendo interferir muito dentro do Exército. E fechamos a semana. E aí sim, aproveitando o momento para desmascarar outras mentiras. Uma grande entrevista do Presidente Lula com o jornalista Reinaldo Azevedo, um dos maiores, senão o maior crítico do governo petista durante 13 anos. Ficou 13 anos criticando o governo petista. Fez uma entrevista que derrubou a internet. Muita gente assistindo. E Lula teve a oportunidade de poder se expressar, de falar no canal de televisão, Bandeirantes. Coisa que a Rede Globo poderia fazer também. Já que ela deu a oportunidade para o ex-juiz Sérgio Moro se autodefender. Deu cinco minutos de fama para ele. Poderia fazer o mesmo. E assim, a gente reestabelecer a verdade no Brasil. Se a gente não reestabelecer a verdade de fato, dar oportunidades para as pessoas, como o próprio Presidente Lula, que foi inocentado, poder falar nos meios de comunicação, ter o mesmo espaço que deram quando o acusaram, para que ele possa reestabelecer a verdade que a população não fique pensando coisas que, nos últimos anos, tentaram colocar na cabeça de todo mundo. Então é isso. Semana de 1º de abril. Semana da mentira. Mas semana onde as mentiras foram desnudadas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.